Música Da floreira de São João Céu de estrelas sem destino De beleza sem razão Todo mundo, todo destino chão Da beleza e da razão Viva a sanção, viva o dia Viva a sanção, viva o dia Viva a sanção, viva o dia Música Música O povo, o povo já difícil Quero ser você que eu tenho indivíduo As estrelas nesse mundo chão As forças ao chão Viva Sanchão, viva meu parceiro Viva Sanchão, viva tu Viva Sanchão, viva meu parceiro Viva Sanchão, pra cantar Viva Sanchão, passar o bem Viva Sanchão As forças ao chão As forças ao chão As forças ao chão Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Noite tão fria que Júlia chegou Canto, canto, canto Viva Sanchão, viva meu parceiro O povo já difícil Quero ser você que eu tenho indivíduo As forças ao chão As forças ao chão As forças ao chão Viva Sanchão, viva meu parceiro Viva Sanchão, viva meu parceiro Viva Sanchão, viva meu parceiro Viva Sanchão, pra cantar Viva Sanchão, passar o bem Viva Sanchão Viva Sanchão, viva qua Viva Sanchão, viva Viva Sanchão, viva Viva Sanchão A CIDADE NO BRASIL